emissoras do rádio. Bem, no dia seis de fevereiro, o repórter Tiago Muniz esteve no Sistema Cantareira, encontrou os os reservatórios com cinco vírgula quatro por cento da sua capacidade. Com as chuvas constantes, acima da média histórica pro mês, o sistema registrou ontem sua alta mais expressiva de zero vírgula seis ponto percentual, chegou a oito vírgula nove por cento de sua capacidade e quase duas semanas depois do mesmo, Tiago Muniz retorna aos reservatórios da Cantareira. Tiago, bom dia. E aí, dá pra perceber alguma diferença? Olha, Raquel, dá sim, mas é importante mencionar o seguinte, a gente, eu falava até naquela ocasião, porque tem chovido, a terra tem realmente ficado úmida, mas, novamente, eu me posicionei aqui num barranco, num matagal aqui, perto de onde dá pra ver o sistema Cantareira, porque a entrada oficial, a gente não consegue acessar, a gente tem que pegar uma estradinha de terra aqui, subir, eh, essa ladeira, e aí você consegue ter uma boa visão da represa Jaguaria, eu falo nesse momento da cidade de Vargem, onde fica a represa Jaguaria. Então, o que que eu observo? Observo a terra, alguns pontos mais escura, observo aqui, nós tivemos um alargamento dessas margens um pouco, mas, eh, nós tivemos até a informação de que por mais que a chuva foi uma coisa. Então, quer dizer que desde aquela sua última visita, né, sem bota, sem nada, eh, o, 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 a situação melhorou, pelo menos. Não, melhorou, a melhora, dá, dá pra perceber, sim, que nós temos um panorama, um pouco mais otimista, mas, até como os próprios números demonstram, a gente precisa ter uma certa, um certo cuidado, porque, eh, ainda precisa, essa água toda que cai do céu, se materializar em, eh, em um volume pra represa que continue, continue subindo, continue cobrindo essas áreas, porque aí, ó, até, como eu falei, eu até mandei os vídeos daqui a pouco, a gente publica pelas nossas, pelas nossas redes sociais, pelos nossos grupos do Viber, dá pra observar uma área muito larga que, onde havia água anteriormente, essa área, eh, inundada aumentou, mas ainda tem muito que inundar aqui no Cantareira, tanto é, que a gente ainda tá na segunda cota do volume morto, precisa recuperar, terminar de recuperar a segunda, aí recuperar a primeira, e aí sim, a gente voltar pro patamar mínimo anterior. Obrigada, Tiago. Obrigado, obrigado a todos, voltaremos. É, daqui a pouco cê volta aqui pra trazer mais informações sobre os sistemas. Agora a informação de Danilo Oliveira. Joseval, a polícia está buscando um suspeito que escapou agora de manhã de uma perseguição na marginal Tietê, no sentido Castelo Branco. Essa fuga começou por volta das sete horas, quando os agentes foram informados sobre dois assaltantes que estavam circulando em uma caminhonete roubada. A dupla foi abordada na marginal, mas não parou o carro e ainda bateu em outros quatro automóveis que ainda estão na pista. Momentos depois houve troca de tiros na altura do Hospital Municipal José Estorópolis. Um dos criminosos foi baleado nessa troca de tiros com os policiais e está sendo socorrido agora no canteiro central. A suspeita da polícia é que o outro bandido esteja escondido em um supermercado da região. E por causa dessa ocorrência, neste momento, duas faixas da pista express estão interditadas na marginal Tietê, entre a ponte do Tatuapé e a avenida general Milton Tavares de Souza. Oito horas, seis minutos. Repita. Oito e seis. Porto Alegre tem vinte e um graus, Belo Horizonte dezenove graus e céu parcialmente nublado. São Paulo tem vinte e dois graus. Baixe agora mesmo o MyFanCity, o aplicativo que vai mudar a sua cidade. Conecte-se ao MyFanCity pelo seu smartphone e avalie o lugar em que você mora em várias categorias, como saúde, transporte, segurança e custo de vida. Baixe o aplicativo, dê sugestões e provoque mudanças. Disponível para iPhone e Android. Baixe também pelo portal Jovem Pan e siga o MyFanCity nos grupos abertos do Viber. MyFanCity, avalie, provoque, mude. Atenção senhores passageiros, para as suas despesas de início de ano, conte com o Crédito Bradesco e boa viagem. Com o Crédito Bradesco, pagar IPTU e PVA, despesas escolares, despesas extras, é simples e prático. Fale com o seu gerente ou acesse bradesco.com.br. Crédito sujeito à aprovação.